Vem me ouvir amor Fala meus amigos Estamos aí na Dutra A Dutra, a Dutra A Dutra é o palco do momento Em busca do Tarbaté Fazer uma entreguinha lá A última, já fiz duas aqui Uma lá em Osasco e uma lá na Vila Maria E o pau vai tourar meus amigos Vai descarregar lá no No Tarbaté agora E ver o que vai dar Ver o que vai brilhar pra nós Ver o que vai suceder É uma pena Hoje é terça-feira Tá bom Começo da semana Depois da manhã já é quinta Já acabou a semana também Ai meu Deus do céu Olha lá a Dark Nem funciona mais a Dark Nem existe Você tá doido Ai Fizeram uma pergunta pra mim Sobre como fazer média Pra quem tá começando agora Que é puxar no saco do patrão Fazer uma mediazinha Pá Tal Então Eu não sou muito De fazer média né Sei lá Mas Mas é É barbada O cara tem que ter paciência Andar devagar Não apertar na subida Porque Não adianta o cara andar devagar Tipo Tipo Ah Todo dia Na adulto aqui no retão Andar devagarzinho Aqui tá no piloto automático Como Esse caminhão Ele é bloqueado no Limitado no oitenta por hora Ele Tá no piloto automático A hora que der oitenta por hora Ele volta a acelerar Sozinho Quer ver Quer ver Quer ver Quer ver Nossa oitenta por hora É quase parada né Meu Deus Meu Deus É só olhar no negocinho da média Deixa eu ver Tá quatorze Doze Dez Agora vai dividindo Oito Quanto mais perto pior fica Quanto mais longe mais Parece que tá perto Que nem eu tava falando Não adianta o cara ir no embaixadão Aqui tipo Ralando o pezinho ali Oitentinha por hora Vendo o voinho Chegar no subidão E botar o pé no porão Daí a média que tu fez ali no embaixadão Tu vai acabar com ela nas medas Então O cara fazer média O cara tem que fazer média viagem toda Não é legal fazer média no embaixadão Ou vou fazer uma média espinha da serrazinha E depois no embaixadão botar de cento e dez por hora E aí não adianta de nada O outro faz média O outro anda correndo Porque querer andar correndo e querer fazer média não dá Adianta coisa ó Quer ver? Vai dar uma subida ali ó Olha lá a média lá Tá fazendo Não Vinte e sete lá Opa zero ó Quando ele passa de 80 por hora Agora ele corta a aceleração Daí ele zera lá ó Ó Ó Ó Dez ó E a média na redonda tá 3.9 Fiz 465 km Gastei 118 litros Então ó Pro outro automático ele não sabe fazer média Porque na subida ó Ele vai dar ele com o pé no porão Pra manter o 80 por hora Pra manter o 80 por hora Então lá ó Já baixou pra 2.4 ó E quanto mais a subida vai pesando Mais ele vai acelerando Pra manter o 80 por hora do que eu botei ali no piloto automático Então o piloto automático pra fazer média não presta Daí na subida o cara tira do piloto automático e vai bem de banho Ralando pela ó 3 2.8 3.3 ó E aí vai Que a moral é o cara andar dentro do verde lá também ó Só dentro do verdinho ó Deixou cair lá embaixo do verdinho pra reduzir ó Daí reduziu Não acelera muito acelera de boinha Meio acelerador Daí o cara faz uma média boa Agora o cara querer botar o pé no porão lá Ó o pé no porão ó Desceu pra 1.4 ó Com o pé no porão Então empolga muito isso E tipo nas descidas o cara aproveita a descida também Onde o cara conhece né Nós vamos achar uma descida e deixar correr que nem uns loucos retardados Tipo aqui ó Vai dar uma descidinha ó Lá tem uma subida ó É que o cara deixa correr né Que desce 140 por hora Mas lá tem a subida ó E é só uma curvinha Daí o cara aproveita o caminhão Daí quando o cara dá no top Daí o cara não precisa nem acelerar pra subir o top É só encostar no acelerador E sempre andar dentro do verdinho lá Sempre dentro do verdinho Sempre dentro do verdinho Sempre dentro do verdinho Ó 15 mil gira Que depende do caminhão Que depende do 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 caminhão O verdinho dentro do conta gira lá muda né Tem uns que é do 10 mil gira até o 15 Tem uns que é do 15 até o 2.500 E assim vai né Assim vai né É o escurinho Vai Só uma basezinha assim De como fazer uma mediazinha Eu não faço muita média Porque eu me abafo na subida Daí eu faço a média na... É que nem eu falei É aquilo que o cara diz né Faz o que eu falo E não faz o que eu faço Porque eu chego na reta Que eu ando de boinha Mas aí chega na subida E me bate um abafamento Aí eu boto o pé no porão Daí acaba outra média Mas é aquilo né Faz o que eu falo E não faz o que eu faço É o escurinho É meus amigos Graças a Deus deu boa E ó Terminou a última entreguinha Com sucesso Só esperar pra descarregar Olha ó Onde é que eu marco o peso Nisso aqui agora Esse aqui É um 985 Que eu fiquei aqui 990 990 Você tá doido Esperar os cablocos descarregar aí Pelo menos tomar sombrinha Se não tivesse carga Dava de dormir até aqui dentro Aí descarregar e vão carregar Parece que tem carga já Perguntei pra Emma se tinha carga Ela falou que já tinha Então eu tenho que avisar o Marcio Que vai descarregar rápido Aí Pra não ir dólar e carregar Aí ó Parece que vai chover Parece né né Já tá dando Umas pingoladas Tá dando um chuvisquinho Cê tá doido Só pra sujar o carro Só pra sujar o carro jovem Não dá nada Tá precisando de chuva Principalmente lá em Curitiba Faz tempo que não chove Cê tá doido O ruim é que quando chove Chove duas semanas seguidas Nunca vi chover tanto Cê tá doido Temos aqui saindo Temos aqui saindo na Marginal Tietê aqui agora E vamos Vamos se botar indo pra casinha né Descarregar lá na Capes amanhã Eu vou direto pra lá Pousar lá Já Deixar no jeito Pra ser o primeirinho Descarregado A idade de dormir um pouquinho Pá Fica naquele estilo né Pegar Marginal aqui agora Nove horas Parar no 68 Pra comer um negocinho né Pegar um energético E dá ali né Que os guris tão Tão online Ó Tive que parar de engraxar esse caminhão Engraxar na volta Aqui vai tá uma rede de seda Uma rede de seda Aqui ó Cê tá doido Não sei se eu vou ficar nesse caminhão Sei lá o que que vai acontecer Nem perguntei Eu nem gosto de perguntar as coisas Vocês sabem né Não sou muito de tá Não Não gosto de trocar de caminhão Não gosto Não gosto mesmo Tem pavor de ficar trocando de caminhão Porque o cara se acostuma né Tipo ó Agora ó Já tô Fiz uma viagem semana passada Daí agora mais uma aqui Com certeza eu vou fazer mais uma com esse Daí tipo O cara já se acostuma ao caminhão né Já me acostumei ao caminhão Daí no fim daí Chega o final de semana Daí o cara troca e volta pro carguinho Daí muda tudo Muda O jeito de dirigir Muda a posição de banco Muda Tudo, 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 tudo O cara acha que não muda mas muda Nossa Dá uma diferença gigante cara E aí vamos ver né O que que vai dar No final de semana Eu acho que mais uma viagem Eu subo essa semana com esse dia Aí não sei se eu vou ficar com ele ou não Vamos ver É um caminhãozão né Nossa senhora imagina Gabizão Coisarada Caminhão bonito Conforto Com o sofá né Cê tá doido Ai 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 vamos ver o que que vai se suceder né Se eu ficar nesse clima vou ter que pedir mais um adesivo de GB Ai 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 vou deixar o adesivo estocado em casa Só quando acontecer isso Vê Vou pegar a marginal e é o escureiro Não há o que faça Tomara que não dê o trancheira